Kim Jong-un vira e mexe, ameaça bombardear e acabar com os Estados Unidos, Japão e a sua vizinha Coreia do Sul. Quantas vezes você já viu essas ameaças só nesse ano? Pra isso, Kim tá sempre exibindo seu poderoso arsenal em desfiles militares pela capital Pyongyang e testando suas armas de poder nuclear pra causar inveja nos cachorros imundos que querem derrubar sua dinastia. E não é novidade nenhuma que ele investe muito dinheiro no seu arsenal, mas muito dinheiro mesmo, o que ele tem e o que ele não tem. Aliás, recentemente, Kim testou um míssel intercontinental, capaz de levar uma ogiva nuclear diretamente para os Estados Unidos. Se Kim consegue atingir os Estados Unidos, imagine então como seria fácil fazer um ataque na Coreia do Sul. Você não pensa assim? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Kinsey mostrou ser uma forte potência nuclear, mesmo que para isso seu povo precise passar fome e sobreviver trabalhando para gerar mais dinheiro para o governo investir em mais armas. Só que o cerco vai começar a fechar para o ditador norte-coreano a partir de 2022 e ele vai ter que ficar bem mansinho e moderar suas ameaças, ou sustentar o que ele fala e correr o risco de ser bombardeado. E sabe o porquê? Com base nas ameaças que Kim fez até agora desde que assumiu no lugar de Kim Jong-il, o novo presidente eleito da Coreia do Sul ameaçou atacar a Coreia do Norte. Isso mesmo, ele já chegou falando em atacar o norte. Ele disse que pode fazer um bombardeio preventivo contra Kim Jong-un assim que assumir o poder. Ele é o líder da oposição conservadora do atual governo. O seu nome é Yun e ele vai assumir a cadeira presidencial na próxima terça-feira, dia 10 de maio de 2022. Durante toda a campanha, ele conquistou seus apoiadores se mostrando ser bem mais linha dura do que o atual governo, que é mais moderado e interagiu diversas vezes com Kim. Inclusive, o atual presidente do Sul, Moon Jae-in, já jantou com o ditador norte-coreano. Dá uma olhada. Olha essas outras imagens deles curtindo um passeio em casal. E ele também já se encontrou diversas vezes com o irmão do ditador, Kim Jong-un. Olha só. Antes de eu te contar das ameaças que o novo presidente do Sul fez e que pode retomar a guerra das Coreias, que nunca acabou, se inscreva se não for inscrito e deixe o seu like para o YouTube recompensar o núcleo da terra, beleza? Muito obrigado pela força. O novo presidente da Coreia do Sul parece não ter a mesma paciência que o atual presidente, que vai deixar o poder tendo sido bem moderado ao tratar a questão do conflito com o norte. Moon Jae-in deixou as ameaças de Kim entrar por um ouvido e sair pelo outro, durante todo o seu mandato, se encontrando com Kim diversas vezes, em diversas ocasiões. Mas o novo presidente eleito não parece ter essa mesma abertura. Tanto que ele já começou a ameaçar o ditador norte-coreano, que agora vai ter que sustentar todas as ameaças que ele fez até o momento e mostrar se realmente tem coragem de tentar alguma coisa com a irmã mais rica e moderna. Como eu disse, o novo presidente eleito do Sul traz uma política externa mais dura e disse não estar tranquilo com os testes nucleares feitos praticamente no seu quintal. E um já falou da possibilidade de bombardeios preventivos, caso seja necessário, para não dar tempo da Coreia do Norte lançar qualquer míssil antes ou tentar invadir o Sul. Ele já disse que não vai ficar esperando ser atacado primeiro. E esse pode ser um teste para saber se Kim Jong-un realmente tem o poder e a intenção de atacar seus inimigos, ou se apenas ameaças da boca para fora para sustentar o regime ditatorial do país. E você, acha que Kim tremeu na base? Até parece que você não conhece o ditador que mandou executar o tio, irmão, general e por aí vai. Pois é, Kim já mandou soltar um míssil balístico nas vésperas de um assumir. E esse míssil pode devastar parte do Sul em questão de minutos. O míssil caiu no mar do Japão e levou só 20 minutos para chegar ao alvo. É o 14º teste só nesse ano. E você acha que Kim vai continuar e aumentar suas ameaças? Vai comentando aí com a gente. Até porque você tem que levar em consideração que ao mesmo tempo que eles ameaçam, os irmãos Kim são gentis quando estão ao vivo. Pelas ameaças que eles já fizeram contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul, era esperado que eles não quisessem nem ver a cara dos presidentes dos países inimigos. Mas o ditador sempre esteve sorridente quando se encontrou com Donald Trump ou Moon Jae-in, assim como a sua irmã. Então muita gente acha que essas ameaças são meio teatrais. E você, o que você acha? Sobre o novo governo do Sul, a vitória de Jung vai marcar o início de um regime mais conservador, de direita pura. Ele é ex-promotor, acostumado a ir pra cima. E o que deixa mais agressivo é que ele é novato na política. Então dá pra sentir que ele ainda não tem aquele discurso moderado de políticos mais antigos, que tentam evitar conflitos internos e externos. Ele é muito polêmico nas suas declarações, tanto que quer abolir o Ministério da Igualdade de Gênero da Coreia do Sul. Então espere grandes emoções quando se tratar das ameaças que Kim Jong-un for fazer daqui pra frente. E isso pode ser um problema, porque um pode começar a ameaçar o outro, e as ameaças vão esquentando, esquentando, até Kim soltar mais testes nucleares, e um querer competir e o negócio sair de controle. O mundo já tá no limite dos ânimos com a Rússia devastando a Ucrânia e a OTAN tendo de assistir sem poder se intrometer, pra não começar uma guerra nuclear. Se a gente tiver mais um presidente no mundo sem papas na língua, extremista e sem filtro, pode ser que os ânimos não suportem tanta pressão e troca de ameaças. Só pra você ver como a pressão já tá aumentando antes dele assumir, e um se declarou a favor da compra de mais munição antimísseis americana, mesmo que o seu fortalecimento militar possa provocar uma retaliação da China. Min Seong Ku, professor de ciência política na Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos, já previu que a falta de experiência política de Yun terá repercussões negativas na política externa da Coreia do Sul. E você, concorda com essa análise? Yun só fez ameaças pra sua campanha presidencial ou o negócio vai começar a ficar feio daqui pra frente entre as Coreias? Comenta aqui com a gente. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esquece de ativar as notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like. Ele é extremamente importante pra que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!